O pessoal te chamava pra dançar funk, o pessoal te chamava pra dançar rock, você dançava. Era pra dançar o reggae, você dançava. Chega aqui, você vai ficar assim? É isso mesmo? Pergunta pra quem tá do seu lado aí. Você é jovem ou você é velho? Pergunta aí. Você é jovem ou você é velho? Não pode. Fala pra ele. Ser jovem é minha personalidade. Então, mostra o jovem que tá dentro de você aí, hein? Um, dois, um, dois, três. E hoje eu sou. Todos eles são igrejas não, igreja não Pelo menos alguém igual Eu sou um dos que só de mim e ver o que eu sou Todos eles são igrejas não, igreja não Pelo menos alguém igual Só um dos que só de mim e ver o que eu sou Se você quiser, com a willa de dar essa galera Entre a morte, com a willa de derrubada A gente também tem só que nos igreja E hoje eu sou Talvez seja o aniversário É melhor que eu tenho igual Eu sou talvez seja o aniversário E hoje eu sou Talvez seja o aniversário